Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Chegamos a mais um final de semana, hein pessoal? Sexta-feira, final de semana chegando. Como que está aí na sua cidade? Tá frio? Aqui, gente, tá muito gelado. Eu moro no interior de São Paulo e aqui está muito, muito frio. Coloca aqui nos comentários como está aí na sua cidade, tá? Quem ainda não me conhece, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo aqui pelo canal, eu já te convido a se inscrever, tá? Clique aqui embaixo no botão vermelho, inscrever-se, ativa o sininho para que você receba todas as notificações e também não se esqueça do meu joinha, por favor, pessoal. Muitas pessoas estão entrando no vídeo, esquece do joinha, colabora com o crescimento do canal, mas também você está ajudando outras pessoas, tá? Então eu conto com o seu joinha. Pessoal, no vídeo de hoje eu tenho assuntos importantes para compartilhar com vocês. Comunicado do INSS, hein? Prestem bastante atenção. Você já fez a atualização no INSS dos seus dados? Se você não fizer, você não vai receber, hein? Então fica comigo aí até o final do vídeo, porque eu já te explico certinho como isso vai funcionar para que você não fique por fora e para que você não deixe de receber, tá certo? Fica aí comigo. Antes disso, eu quero falar uma outra informação muito importante, que vai ajudar aí milhões de brasileiros. O Bolsonaro anunciou, pessoal, a prorrogação do auxílio emergencial. Muitas pessoas ainda estão recebendo o auxílio, o desemprego ainda é muito grande, tá? A economia está começando a ser retomada, mas ainda há necessidade de ajuda do governo, não é mesmo? Então, o Bolsonaro assinou, já foi prorrogado o auxílio emergencial. Então, as pessoas vão receber agosto, setembro e outubro, mais três parcelas, tá? Os valores permanecem os mesmos, entre R$150 a R$375, depende de cada situação, tá bom? Então, graças a Deus, mais pessoas aí serão beneficiadas com o auxílio emergencial. Eu peço para que vocês compartilhem, para que mais pessoas possam saber, para que mais pessoas possam se tranquilizar, porque terão ainda uma ajuda do governo, tá certo? Agora, vamos conversar sobre a atualização cadastral. Você já fez a sua atualização cadastral do INSS? Você já entrou no seu aplicativo, ou já ligou no 135, ou até mesmo uma agência do INSS, para que tenha certeza de que seus dados estão atualizados? Por que eu estou perguntando isso, pessoal? Se você ainda não fez a sua atualização cadastral, você pode ficar sem receber. E eu vou explicar agora o que você vai ficar sem receber, como vai funcionar. Prestem bastante atenção, porque é um assunto muito delicado e que muitas pessoas podem ser prejudicadas, tá? A partir de agosto, ou seja, segunda-feira começa o mês oficialmente, né? Dias úteis. Segunda-feira, mês de agosto, o INSS já começa a ação de pente fino, tá gente? E as pessoas que não tiverem os seus dados cadastrais atualizados, podem ser prejudicados, tá? E até mesmo ficar sem receber o pagamento pessoal. E eu vou explicar para vocês o porquê que isso pode acontecer. Se você estiver com seus dados cadastrais desatualizados, como principalmente o seu endereço, o que que pode acontecer? Você ser notificada pelo INSS, ele te encaminhar essa carta, tá? Para o pente fino, mas com o endereço desatualizado, o que que vai acontecer? Você não vai saber do comunicado, que você precisa comparecer ao INSS com algumas documentações que serão exigidas, tá? E isso tem prazo, gente. O INSS está dando prazo de 60 dias, tá? Após a comunicação, 60 dias você não entregou, você terá o seu pagamento suspenso e se permanecer, perderá o benefício, tá? Então imagina, por falta de uma atualização cadastral, você chegar ao ponto de perder o seu pagamento, perder o seu benefício, não pode, né? Então, gente, é muito sério a atualização cadastral, entrem no aplicativo Meu INSS, vão lá em atualização cadastral, verifique se o seu endereço está correto, se é o que você está residindo hoje, por quê? Se você for convocada pelo INSS, você tem tempo para juntar a documentação, entregar no INSS e ficar tudo certo, tá? Agora, se você deixar de fazer, e aí as consequências vão chegar, pessoal. Muitas pessoas não estão levando a sério o pente fino, mas este ano o governo já anunciou, tá? A intenção é cortar muitos benefícios. Então, não dê bobeira, não dê bobeira por falta de atualização cadastral. Eu já falei algumas vezes para vocês, mas o mês vai começar, o mês de agosto vai começar, e aí, depois disso, não temos mais como voltar atrás, porque as cartas já foram emitidas, já foram enviadas, então, em breve, vocês já vão começar a receber, tá certo? Então, muita atenção a partir de agora, muita atenção, tá certo? Para que você, se for notificado, possa ter tempo hábil, ter tempo para poder juntar tudo o que o INSS está pedindo, e levar no posto de atendimento mais próximo aí da tua casa, tá certo, pessoal? Peço para que vocês compartilhem, a informação é importante, muitas pessoas ainda não sabem, então, por favor, passe adiante, tá certo? Meus queridos, muito obrigada pelo carinho, obrigada pela atenção, fiquem com Deus. Tchau, tchau!